Forró do Bota, Bota! Bota, 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 menino! Repertório novo aí! Lou de CDs, Juninho Mix! Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Ah, depois, ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Te levo pra dançar, te chamo pra namorar Sacode esse suco por saliente Te levo pra dançar, te chamo pra namorar Serinho tem o amor eternamente Te levo pra dançar, te chamo pra namorar Sacode esse suco por saliente Te levo pra dançar, te chamo pra namorar Serei o teu amor eternamente Equipe Black CD! Tamo junto, diretoria do Forró! Produção equipadora! Mundo do Sol Automotivo Oficial! Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Ah, depois, ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Te levo pra dançar, te chamo pra namorar Sacode esse suco por saliente Te levo pra dançar, te chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Te levo pra dançar, te chamo pra namorar Sacode esse suco por saliente Te levo pra dançar, te chamo pra namorar Serei o seu amor eternamente Essa vai tocar no Paredão W Sound, meu amigo Wesley RD7CD Paredão Rafael Desire Vitor Cede de Guiafaba Paredão Forronzeiro do Piauí Meu amigo Nikita do Paredão Carrapinho Chutamos junto, meu irmão Forrando porta a porta, puxa João Bandeira, Ju